Se precisa de dinheiro, nós arranjamos. Ei, Bionesto. Mas que profissão magnífica. Vivendo da má sorte financeira de pessoas que não têm mais saída. O senhor deve ser parabenizado. É um meio de vida. Tem certeza que não quer uma tela grande? Tem uma de quinhentos dólares. Eu nem mesmo vou cobrar imposto. Quebrou a sua? Eu compro, senhora. Regras de um homem honesto. Nossas desculpas, Abe. Estou sem nenhum dinheiro. Courtney, querida, acho que teremos que disparar. Há algo muito atraente numa mulher com uma arma. Querida, são cinco horas. Estava pensando em comprar alguma coisa? Se não, precisamos fechar a loja. É melhor verificar os fusíveis. Não precisa. Ah, vocês podem fechar. Eu já acabei. Eu vou embora.